Ancapsu defender guerra é igual O Cogos defender o genocídio de esquerdista Exatamente, daí o Cogos pega e não quer Dar moral pra narrativa de esquerda que chama O pessoal de libertário de genocida E o Cogos tá lá, tem que deshumanizar mesmo Outra, tem que dar o critério do que é esquerdo E o que não é Ah não, vai ser o Cogos quando ele virar o supremo ditador Democraticamente eleito, né, porque ele teve 30 e poucos mil votos Na última eleição, logo ele foi eleito Representando o movimento libertário Cara, tá moralmente falido Intelectualmente falido, na moral Ordo-libertarianismo e pratique o fronteirismo O último que sai do movimento fecha a porta e apaga a luz, tá Não nessa ordem porque senão não dá certo Clã Por favor, né Quem que vai determinar o que é esquerda ou direita Cogos não consegue nem pegar Se ele vai dizer, ah o livro tal, ah o livro tal Por que o pessoal vai seguir o livro tal, cara Tu mesmo não segue, ele vai dizer, ah o teoria socialismo e capitalismo Ele mesmo reclama do Hoppe, xinga o Hoppe pra caralho Mas daí quando ele é pra pegar Usar o Hoppe de muleta pra ter alguma validação Ah, pera que O que que aconteceu? Ah, meu celular acabou a bateria, clã, pera aí Só um segundo Tipo o Paulo Cogos Deu, voltamos pra câmera Al-Qaeda Tá bem, tá bem Cogos Mais ou menos Tá bugado? Tô Perguntando no chat ou da câmera O cara responde pra si mesmo O Cogos falou que os livros do Hoppe não servem nem pra forrar um chiqueiro O Hoppe se aliou com a esquerda política Nos esforços anti-guerra da época Sim, e daí quebrou essa aliança Teve toda a treta da separação do libertadismo e o agorismo Juntando todos os anarquistas de esquerda Junto com os voluntaristas Os mutualistas Os agoristas Teve a formação Depois disso com a quebra Dentro do Partido Libertário Essas coisas que o pessoal teve Eles formaram Junto da Old Wright Formaram O palio-libertarianismo Onde o Leo Rockwell More of Barropa Essa galera toda faz parte Mas isso aí o pessoal não comenta Isso aí o pessoal mal sabe Deu, o Cogos acha que palio-libertário é só tipo Cristianismo mais alguns aspectos do libertarianismo Deu caramente Pra vocês tudo aí Eu tô falando Porra, leia um livro Leia um artigo Leia alguma coisa Até recomendei Vou recomendar na live de amanhã Mas vou falar agora Se tivessem três livros Que eu tava comentando Que o pessoal queira pegar E entender o porquê De ser fronteirista É três livros bem simples O primeiro é o do Ted Kaczynski Simples Segundo, Segunda Esfera Dos cyberpunks O primeiro é A Sociedade Destruir as Seus Consequências E o Democracia Desfalhou Quando tu lê esses três livros Ah, mas foram Alguns deles são até excludentes das ideias A ideia não é Eles te darem uma visão coerente E única sobre as coisas Eles vão ter pontos excludentes É tu pegar e conseguir pintar bem O escopo que tá acontecendo Tu entender Alguns dos problemas que aparecem Algumas das soluções propostas E tu vê o que tu melhor Pode aplicar pra tua vida Esse é o motivo Que eu tô recomendando esses livros Então, Hoffman poderia Ser considerado de esquerda E o Kogos iria pegar Mandar o Hoffman Pro genocídio justo Pra ele Sim É que Qualquer pessoa Que não concorde com o Kogos É de esquerda Em algum critério Então ele vai pegar e fazer Aquela revolução cultural Cara, a única coisa Que o Hoffman pegou e se alinhou Foi justamente no sentimento Antiguerra Que daí no final Ele viu que a esquerda Era bosta Quebrou os pratos Deu Deixa eu ver aqui Lembrando que o Kogos É inocente É em corrente É a mesma Da religião dele Cara, o Kogos Não é católico Ele se diz católico Da mesma forma Que ele se diz libertário Da mesma forma Que ele se diz Redpil Da mesma forma Que ele se diz Sei lá Bolsonarista Qualquer merda De direita Não é Tá O Kogos é Zé Cruzadinha Esse que é o problema dele Ele vai usar Qualquer coisa Que ele puder Pra torcer E colocar no que ele quer Então ele vai usar Religião pra isso Ele vai usar Libertarismo pra isso Ele vai usar Política pra isso Ele vai usar Redpil pra isso Eu já tô avisando Pra galera Que é Redpil agora O Kogos não tá entrando Pra pegar e melhorar Redpil Ele tá entrando Pra poder fazer o que? Ele vai fazer uma campanha Anota Anota Ele vai fazer uma campanha Pra vereador Dizendo que ele vai reverter também Essas leis Vai melhorar Ou ele vai tentar Isso daí pra deputado Ele vai tentar Deputado federal Vai dizer que ele vai Tentar reverter As leis misântricas Que estão acontecendo E não sei o que E vai querer ser o campeão Da Redpil no Brasil Na política Pode anotar Junto com o negócio Que eu falei do Traveco Pode anotar Cara Tenho amigos Aqui na cidade Que são católicos devotos Tá Não sei se são Os melhores exemplos Do mundo Mas eu sei que Pra mim Eles são exemplos De pessoa Esses caras aí Têm uma desenvoltura moral Superior pra caralho Do Kogos Isso eu dou certeza Pra vocês E são membros Do clãzinho deles Tá Outro dia eu vi Que o Kogos Não manja nada De cristianismo É eu não posso falar muito Porque eu também Não manjo tanto Tipo eu não sou O grande cristão Eu simplesmente Não dou muita bola Quando o cara Fez uma pergunta Sobre o antigo testamento Ele ficou perdido Realmente Ele é mais cruzado Do que cristão É exatamente O Kogos Ele quer pegar E ser beligerante Nas ideias dele Ele precisa de uma muleta Pra isso E o cristianismo É uma muleta perfeita Pra ele Porque ele pode colocar Qualquer premissa No cu de Deus Não querendo ofender O seu Deus Mas a forma que ele trata O Deus que ele defende Não é o mesmo de vocês Ele enfia qualquer premissa No cu de Deus E pronto Acabou Daí o que ele falou É verdade Porque ele colocou De Deus, cara Tô falando assim Do Deus com D minúsculo Que o Kogos Diz que ele defende Que não é Deus Com D maiúsculo Começa por aí O Kogos defende um Deus Que é tipo um Papai Noel Ele manda a cartinha E tudo aquilo Que ele mandou na cartinha Agora é válido Mesmo que na segunda cartinha Seja contraditório